Ok, então estamos de volta, reiniciando a sessão do julgamento do impeachment do senhor governador do estado, Carlos Moisés da Silva. De acordo com o artigo 10 do roteiro, a previsão então é pelo voto do desembargador, no caso a desembargadora mais antiga dos cinco sorteados pelo tribunal. Tem a palavra para o seu voto então a desembargadora Sônia Maria Schmitz. Estamos sem o seu som, desembargadora Sônia, só um contato do som, pois não. Cumprimento vossa excelência como presidente desse tribunal especial de julgamento, cumprimento também os senhores deputados, a excelentíssima senhora desembargadora, os excelentíssimos senhores desembargadores que comigo compõem esse tribunal especial de julgamento, os excelentíssimos senhores advogados dos representantes e do representado, os senhores servidores da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário de Santa Catarina, especialmente os meus assessores Daniele Grauman-Cucci, Ivan Cerqueira de Souza Filho e Miriam Carla Pereira. Cidadãos catarinenses A relevância política deste processo que está em julgamento fez reunir neste cenário autoridades que o povo catarinense escolheu para representá-lo. O protagonista não é senão a maior autoridade executiva eleita para gerir o bem comum e rende-se ao povo, pois é o povo quem detém a prerrogativa de poder último de decisão. Sim, porque aqui estão os senhores deputados, representantes diretos diretos do povo que se dispuseram à missão de legislar e exercer política para o bem do povo e pelo povo. E estamos nós ainda do Poder Judiciário que de forma indireta o povo escolheu para julgar seus atos que desbordarem das balizas estabelecidas pela lei. Todos, sem exceção, rendemos compromisso à probidade, à honestidade, à moralidade, à conduta ilibada, à decência, à compostura e à integridade pessoal e funcional. Enfim, a bem servir a coisa pública, preceitos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, a que todos aderimos em 1988. Estamos todos nesta sessão, detentores do poder dever de dizer o direito no Estado Democrático de Direito, que vem estribado na confiança da sociedade, na correta realização da justiça e na retidão da administração do Estado, pois em sentido oposto, desconfiança é a perda da legitimidade ou, como diriam alguns, mudança de rumo da civilidade à barbaria. Qualquer do povo tem direito fundamental de ser julgado por um juiz natural, pré-determinado por lei e imparcial, sem o que o julgamento não será válido. Na contemporaneidade, imparcial não significa neutralidade, pois qualquer ser humano, juiz ou não, traz em si a soma de sua subjetividade, suas crenças, suas ideologias, seus traumas, sua vivência cultural e seus pré-conceitos, que desafiam a estrutura da imparcialidade indispensável para julgar. Ao usar sua subjetividade, enreda-se o juiz em uma razão explicativa, enquanto que ao basear-se numa determinada diretriz normativa, enuncia uma razão justificadora. Juízes não precisam explicar suas decisões, mas sim justificá-las. Nenhuma das três funções, a legislativa, a administrativa e a judicial, é, no entanto, livre e absoluta para sobrepor-se a única soberania reconhecível no sistema democrático, a vontade popular, exercida através de processo político constitucionalmente instituído. Julgo oportuno confirmar que a política que aqui me reporto é da excelência política, aquela que Aristóteles referiu como virtuosidade, estendendo seus limites ao legislado, que é bom no sentido de ordenar bens em geral e no particular, visando a alcançar todos eles o mais alto grau a ser atingido, para os cidadãos da polis. Do governante, que é também um bom homem, cuja função é cumprir a lei, como guardião da justiça e da igualdade. Do juiz, que é a justiça viva e equidistante. Dos governados, cuja virtude individual deve compatibilizar-se com a virtude cívica, as quais, exercidas através de ações deliberadas, escolha e decisão, e justas, lhes permite obter o bom no melhor tipo de polis. Não, por outra razão, é sempre desejável a convergência entre a ética e práticas de poder, que nem sempre ocorre, distanciando-se os atores, não raras vezes, do necessário respeito aos valores da credibilidade, da confiança, da probidade e da impessoalidade. Tais comportamentos, motivados por razões e interesses escusos, mostram-se gravemente incompatíveis com o exercício do munos público, guiados ao que parece a justificar o fim buscado, ou, dito de outro modo, os meios justificam os fins. Em 17 de setembro de 2020, passou por Santa Catarina um vento rebelde, que abalou as estruturas do poder. Dois processos de impeachment foram autorizados no parlamento. Neste, especificamente, senhores, dos 40 deputados que compõem o parlamento, apenas 36, apenas não, 36 dos 40 concluíram pela culpabilidade político-administrativa do senhor governador. O relatório está assinado pelos, ora, julgadores, deputados, Fabiano da Luz, Valdir Cobalquini e Marcos Vieiras, que votaram, que votaram a favor do recebimento da acusação. Feito esse entróito, cumpre-me, cumprimentar todos os senhores deputados, pela condução deste processo, sobre modo difícil de formalizar tal conteúdo, materialmente árduo e complexo, composto por 47 volumes, dezenas de depoimentos e muitos documentos, que somados chegaram a aproximadamente 9 mil páginas. O relatório, apresentado ao processo pela excelentíssima desembargadora Rosane Portela Rolfi, relatora sorteada, descreveu com minudência, clareza e fidelidade todos os acontecimentos e já foi publicado ao que, então, agrego. Em proêmio, traço premissas teóricas sobre os temas postos, fecha aspas. Especialmente contra os bens jurídicos, previsto nos respectivos incisos. Estabelece, então, o parágrafo único, aspas. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas do processo e o julgamento. No Estado de Santa Catarina, referido o artigo, está reproduzido pelo artigo 72 da nossa Constituição Estadual. Como se percebe, e, aliás, Paulo Brossard afirma, aspas, os crimes de responsabilidade não são crimes, não correspondem a ilícitos penais. Os crimes de responsabilidade, embora assim chamado infração penal, não são, pois só se qualificam como entidades delituosas os ilícitos e cuja prática decorra a sanção criminal. E o crime de responsabilidade não acarreta sanção criminal, mas apenas sanção política. Taxa ativamente prevista na Constituição. São infrações estranhas ao direito penal, os chamados crimes de responsabilidade. São infrações políticas de alçada do direito constitucional. E continua, autônomas são as infrações e de diversa natureza as sanções aplicáveis, num e no outro caso. Aliás, a circunstância de ser dúplice a pena está a indicar que as sanções têm natureza diferente, correspondentes a ilícitos diferentes. Originadas de uma causa comum, semelhantemente, sanções políticas podem justapôr-se as sanções criminais, sem litígio, sem conflito, cada uma em sua esfera. Com efeito, a dupla sujeição se subordinam certas autoridades, cujo procedimento, ora em seja apenas o impeachment, ora permite que a sanção política se adicione à sanção penal. Se o crime não existir, o problema se esgota no âmbito legislativo, com aplicação tão somente da pena política. Em havendo crime, na justiça ordinária se instaura a ação penal contra o que foi condenado na jurisdição política, permanecendo o impeachment como simples processo político e política, tão somente é a sanção aplicada. Vê-se, pois, que as esferas política e criminal são absolutamente distintas, de modo que eventual absorção no âmbito criminal não seja resultado idêntico no processo de impeachment ou vice-versa. O mesmo não sucedendo também na hipótese de condenação é que, aspas, no juízo político, os fatos podem parecer bastantes para justificar o afastamento da autoridade a ela submetida, a ele submetida. No juízo criminal, sob o império de critérios que não são em todo iguais aos que vigoram no juízo parlamentar, os mesmos fatos podem ser insuficientes para a condenação e a ação penal ser julgada improcedente. De igual modo, também não se confundem os crimes de responsabilidade do artigo 85 da Constituição da República com os crimes de improbidade do artigo 37 da Constituição da República, já que se tratam de responsabilidades independentes e que não se excluem. Podem, então, ser processadas separadamente em processos autônomos com resultados totalmente diversos, embora derivados do mesmo fato. Em rigor, as regras ou princípios que regem a responsabilização do chefe do Executivo da União, dos governadores de Estado e dos municípios são regras de direito constitucional e de direito processual penal, e que, diante da natureza e das consequências nefastas que possam adivir de um processo de impeachment, quais sejam a perda do cargo do agente político eleito democraticamente e eventual pena acessória de inabilitação para exercício de outra função pública e surge imprescindível que seja revestido de garantias, tais como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a fim de certificar sua validade jurídica e legitimidade política. Importante ressaltar, não se pode, todavia, pensar no impeachment como um veículo de incrustação ou exacerbação de crise ou vendetas políticas, mas sim como um remédio institucional e heróico para debelar graves crises políticas e, eventualmente, ocorridas nos diversos entes federativos. E só assim e com essa filosofia ele se justifica. Fecho aspas. Colocadas essas premissas, pense que na atual fase de juízo de admissibilidade da peça acusatória não é permitida a análise aprofundada do mérito da acusação, limitando-se à cognição, à ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade para caracterizar a justa causa e consequente instauração do processo de impedimento. Reveras, malgrado a inexistência de correlação entre os crimes de responsabilidade e os crimes comuns, o exame de admissibilidade da denúncia deve ser realizado de modo similar, não idêntico, aquele conferido ao de natureza penal. Sobretudo no que se refere ao seu rigorismo. Embora menos rígido, as formalidades e procedimentos não podem, evidentemente, ser desprezados. Enfim, como bem lembram Juarez Tavares e Geraldo Prado, justamente para que a norma incriminadora dos tipos dos crimes de responsabilidade possa servir à manutenção da democracia, do Estado democrático de direito e, principalmente, à preservação da vontade popular é que se torna necessária a concepção estratégica de uma ação na qual todos os seus elementos devem ser apreciados no contexto de sua execução. Isso tem consequência que o agente político não poderá ser julgado por suas características genéticas, nem por aparência, nem por antipatia, simpatia, nem por sua concepção de mundo. ou convicção política, nem por meio de uma atribuição de responsabilidade causal infinita, mas unicamente pelos fatos constitutivos do tipo dos crimes de responsabilidade. Serão, portanto, incompatíveis com a Constituição todos os crimes cujos tipos violem os princípios da legalidade e seus corolários de taxatividade, proporcionalidade e identidade e doneidade igualmente. Sob esse espírito, passo a enfrentar os fatos deduzidos na representação 026-2020, registrando por oportuno que a representação está devidamente assinada por firma reconhecida, a regularidade eleitoral e documentação essencial para a instrução do feito em conformidade com os normativos pertinentes, havendo-se dizer também que todos são detentores de legitimidade. os fatos imputados ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, que constitui objeto de apreciação por este tribunal de julgamento à luz da peça de representação, assim como o relatório aprovado pela comissão especial, consiste em primeira infração, processo de aquisição de 200 ventiladores pulmonares, respiradores, para enfrentamento da calamidade pandêmica do coronavírus COVID-19, artigo 11.1 da lei 1079.50, aspas, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Particularmente a questão dos ventiladores pulmonares, a representação individualizou resumidamente a imputação nos seguintes termos, ciente das irregularidades no processo de aquisição dos 200 respiradores, fantasmas e da ausência de garantias à administração, o governador do estado ordenou despesas não autorizadas por lei e sem observância das prescrições legais relativas às mesmas, ao anuir e planejar o deliberado pagamento antecipado no importe de 33 milhões à empresa Veiga Média, quando já se sabia que esta não cumpriria com a oferta e o processo revelava nítido risco de fraude. na causa de pedir da denúncia defende-se de modo geral e por outras palavras que a compra indevidamente ordenada de forma voluntária se deu a preço superfaturado por meio de processo de dispensa de licitação que não observou as formalidades legais mínimas com relegação do instrumento de contrato com acatamento de propostas forjadas com direcionamento da negociação em favor da empresa Veiga Média e com autorização de pagamento antecipado sem exigências de qualquer garantia e sem efetiva necessidade de fazê-lo na integralidade de uma só vez. Disse que em razão de tal circunstância o chefe do executivo encorreu nas sanções tipificadas no artigo 11.1 da lei 1079-50 prevalece entretanto a compreensão de que a enumeração estabelecida no artigo 85 da constituição da república é meramente exemplificativa pois o presidente poderá ser responsabilizado por todos os atos atentatórios da constituição bastando que esteja tipificado em lei ordinária logo sendo incontestável que tal tipo está previsto na lei 1079-50 e que tal norma foi devidamente recepcionada pela atual constituição o artigo 11 da lei de responsabilidade se encontra as escâncaras em franca vigência podendo sim ser utilizado para embasar a representação de modo que parte-se para a investigação da presença de indícios capazes de configurar ou não a justa causa necessária para o prosseguimento deste processo de impeachment enquanto não seja momento de descer as minúcias é relevante tecer considerações sobre normas que envolvem o procedimento licitatório assim como é essencial pincelar elementos trazidos para denúncia para demonstrar que a materialidade da conduta se mostra incontroversa pois bem embora a aquisição dos equipamentos tenha se dado por meio de dispensa de licitação perfeitamente ajustável a situação de excepcionalidade imposta pela calamidade pandêmica tem-se pelo teor da regra do artigo 62 da lei 86693 que a formalização do instrumento contratual era indispensável uma vez que o valor do negócio suplantava 650 mil reais é verdade que o artigo 4º do referido artigo 62 excepciona essa condição ocorre que conforme se depreende dos termos da proposta de venda a entrega das 100 primeiras unidades dos ventiladores pulmonares somente ocorreria entre os dias 5 e 7 de abril de 2020 enquanto as outras 100 seriam entregues no dia 30 de abril ou seja ao que tudo indica não era caso de fornecimento imediato integral dos equipamentos e portanto a aplicação da norma de exceção da mesma proposta que vale gizar carecia de assinatura data esboçando outra irregularidade infere-se promessa promessa de venda direta todavia nos documentos que compõem a oferta consta orçamento emitido por terceira empresa acima indústria e incorporação sinalizando já de antemão provável subcontratação sem a devida permissão a subcontratação de acordo com a interpretação que se extrai da regra expressa no artigo 72 e no comando do artigo 78 6 ambos da lei 866 somente é permitida quando prevista pelo edital e no contrato na hipótese inexistindo edital inexistindo contrato a terceirização da venda que veio a se concretizar inclusive com empresa diferente da cima ocorrera sem amparo legal e como dito tal irregularidade já estava pré-anunciada na proposta antes mesmo da concretização do negócio ainda no tocante a proposta constata-se que tinha como condição o pagamento antecipado do valor da venda total 33 milhões de reais embora os prospectos da cima não tragam informações nesses moldes prevendo somente parcial antecipação e conquanto a ordem de fornecimento correspondente a transação não reproduza expressamente esse ajuste vez que previra pagamento para 30 dias os depoimentos colhidos de incontáveis testemunhas que se apresentaram na comissão parlamentar de inquérito e que de modo algum participaram do processo de dispensa de licitação sinalizam que a quitação prévia era parte da avença e de conhecimento generalizado para exemplificar destaca-se frase mencionada pela superintendente Márcia Pauli ao depor na CPI eu sabia do processo de compras eu sabia eu sabia que o pagamento era antecipado todos sabíamos também é de valia mencionar do senhor José Florencio da Rocha responsável pelo fundo estadual de saúde ao ser questionado se sabia que essa era uma compra antecipada aspas sim eu vi o processo ele estava lá no processo de aquisição sim o processo de aquisição estava dizendo que o pagamento era antecipado e continua dentro do processo de aquisição quem fez o processo de aquisição foi parte da secretaria geral administrativa ela colocou lá estava lá no processo de aquisição pagamento antecipado aí teve a homologação teve o parecer jurídico que deu legalidade ao pagamento antecipado ele estava no processo de aquisição fecho aspas em reforço salienta-se trecho do depoimento do senhor Carlos Costa Carlos Roberto Costa Júnior assessor jurídico da secretaria de estado da saúde senhor relator deputado Irwanates inquire viu que o pagamento era antecipado o senhor viu também no contrato havia também previsão da entrega dos equipamentos o prazo de entrega dos equipamentos vi da vasta elucidação também são as informações dispensadas pela senhora Débora Blum servidora da secretaria de estado da saúde aspas é no dia 30 de 3 eu só vou contextualizar para os senhores entenderem no dia 30 de 3 às 18 e 39 recebemos no e-mail da secretaria geral administrativa a nota fiscal referente à aquisição de 200 respiradores foi verificado na proposta dentro do processo de aquisição aquele número 37 070 que o pagamento era antecipado essa informação não constava na ordem de fornecimento como na maior parte dos processos que solicitavam pagamento antecipado mas foi verificada na dispensa de licitação que diz entre aspas justificativa de preço o preço da aquisição foi obtido mediante cotação de preços e o motivo da escolha foi a necessidade e urgência do caso diante do exposto propomos que seja autorizado a dispensa de licitação na forma no disposto no arquivo a priori mencionado e conforme condições anteriormente estabelecidas as condições anteriormente estabelecidas se formos analisar a proposta solicitava o pagamento antecipado integral verdade seja dista que a contraprestação antecipada de negócios efetuados pela administração embora deva ser excepcional tem permissão franqueada no normativo no sistema normativo mas não prescinde da justificativa do poder público e principalmente das garantias efetivas da satisfação da vença no caso em que pese a vultuosidade dos valores envolvidos na negociação 33 milhões de reais bem ainda a necessidade de pronto recebimento dos materiais em aquisição para acautelamento de vidas garantia alguma for exigida da empresa contratada para cumprimento da vença contrariando a norma jurídica que vigorava ao tempo da contratação abril de 2020 e o sistema que passou a ser instaurado pela lei 14.065 2020 para alcançar todos os atos realizados no estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 demais disso tudo indica que os orçamentos das empresas JE Comércio e MMJS utilizados para justificar a contratação da Veiga Med e o pagamento de 33 milhões pelos 200 ventiladores pulmonares foram juntados aos autos apenas para cumprir formalidade isso porque além de virem somente depois do alerta do parecer jurídico ante a inexistência de outros orçamentos apresentam características próprias de montagem e vieram desprovidos de dados essenciais ambos possuem a mesma formatação a mesma imagem do respirador são omissos quanto ao CPNJ das ofertantes não acusam assinatura dos representantes e tampouco vem acompanhados dos documentos de instrução fora isso as duas propostas são menos vantajosas que a da Vigamete e o mais curioso trazem uma observação com frase idêntica a disposta na proposta da contratada ou seja aspas a prestação do serviço começará a ser realizada após a confirmação do cliente e envio dessa cotação assinada e datada por e-mail tais peculiaridades indicam que a pesquisa de preço feita para afiançar conveniência e a par imparcialidade na contratação da Veiga Med deve ter sido simulada o que se reforça pelas descobertas feitas pelos órgãos de controle em consulta da rede de computadores após a entabulação do fadado contrato de que o endereço da MMJ indicado na sua página na internet era o mesmo do mencionado na proposta da J e comércio e que as atividades desenvolvidas pela MMJS não incluíam importação comercialização de ventiladores pulmonares aliás vale ressaltar que a própria proposta da Veiga Med é provida de incongruências a exemplo da apresentação em seu conteúdo do nome de Rafael Beckerlin CEO de outra empresa que havia anteriormente feito proposta de venda de respiradores e desistido da negociação referida peculiaridade acende o alerta de que tal documentação se tratava de potencial montagem e não de proposta efetivamente elaborada de forma independente pela Veiga Med por tudo quanto posto pense que o processo de despesa realizado na aquisição de 200 ventiladores pulmonares respiradores da Veiga Med não observou as prescrições legais pertinentes e o que é mais importante os sinais de irregularidade já estavam desenhados antes de a decisão de se contratar referida empresa ter sido sacramentada formalmente em razão de tudo isso resta bem caracterizada a materialidade da infração tipificada no artigo 1079 cujos reflexos se expagiram em graves e imensuráveis prejuízos à política de saúde e aos cofres públicos deveras a administração após tentativas frustradas de receber os equipamentos da Veiga Med teve o contrato não cumprido e o dinheiro antecipado não restituído sendo que o desfalque não só fora mais desastroso em razão do bloqueio judicial que conseguira reter aproximadamente um terço dos 33 milhões disponibilizados de forma totalmente descuidada não bastasse o dano às finanças públicas e à política de combate à pandemia a negociação em tela ganhou contornos ainda mais insólitos quando constatado que no intervalo entre o vencimento dos prazos e a entrega dos equipamentos modelo medical C35 e o rompimento contratual sucederam alterações ilegítimas e imorais na avença a Veiga Med após inadimplir os prazos para fornecimento dos ventiladores pulmonares inicialmente comprados que depois se descobriu somente poderiam ser negociados no Brasil pela empresa Exomed ao que tudo indica alterou informalmente o contrato prometendo entregar ventiladores impróprios ao tratamento da COVID-19 o Shangri-La 501S e 510S a preço superfaturado haja vista que o valor total da aquisição de tais peças pela Veiga Med da empresa TS Eletronic não menciona na proposta de venda não mencionada na proposta de venda teria remontado a quantia de 16 milhões R$ 775.701,90 em contraposição aos R$ 33 milhões que ela receberá o efeito a acusação de que a dispensa de licitação 754-2020 processo Secretaria Estadual de Saúde 37-070-20 se concretizou sem as mínimas formalidades legais sem lisura eficiência e moralidade que sobeja bem sustentada nos anos fez-se também que a negociação rebotou flagrantemente a parcialidade afinal o critério convocado para obstar a continuidade da compra de ventiladores pulmonares por meio da Intelbras encetado pelo próprio senhor governador com a impossibilidade de pagamento antecipado não só fora escamoteado na transação promovida pela Veiga Média como também fora contrariado haja vista que tal empresa conforme já pactuado recebeu a contraprestação integralmente de forma prévia robustecem a evidência de que a imparcialidade fora relegada os depoimentos dos servidores envolvidos na confecção do processo de dispensa de licitação no sentido de que havia forte pressão por parte das autoridades para que as formalidades fossem ignoradas e para que a contratação se desse rapidamente sem questionamentos de ordem dos superiores que teriam assumido a responsabilidade pela escolha e direcionamento das empresas a serem contratadas inviabilizando fiscalização por parte dos subordinados que atuaram como meros executores o requisito da materialidade portanto apresenta-se robusto inclusive por elementos que ultrapassam a mera prova indiciária e corporificam no mundo dos fatos não só a conduta consciente de se obter por compra cercada de ilegalidades de se optar por compra cercada de ilegalidades como também o retumbante tumulto e agravo moral imposto ao estado de santa catarina em decorrência dessa negociação desastrosa deveras a compra de respiratores fantasmas ganhou repercussão não só na sociedade na mídia local mas alcançou dimensões titânicas que ecoaram por todo o cenário nacional difundindo a ideia devidamente baseada em fatos de que aqui a governabilidade fora depositada em mãos ímpumas e incautas dito de outro modo houve a clara difusão não sem propósito e não sem embasamento de que os autores que compõem o cenário político catarinense estão distanciados dos valores da decência da impessoalidade da compostura da integridade funcional e sobretudo da probidade administrativa esta entendida nas palavras de José Afonso da Silva como o dever aspas do funcionário servir a administração com honestidade procedendo no exercício de suas funções sem aproveitar os poderes e facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer fecho aspas vale salientar porque pertinente que a administração e a política no sentido prático sempre devem convergir para a ética para a eficiência e acima de tudo para a busca do bem comum isso porque o exercício da conduta motivada por interesses escusos ou a partir de medidas irrefletidas desastrosas ineficientes imorais não apenas encerra o prejuízo financeiro e ilícitos penais políticos administrativos e civis mas também provocam reações sociais adversas e amargas fomentadas pelo sentimento de traição e de decepção dos cidadãos que não conseguem ver na prática as promessas sempre populadas em campanhas eleitorais de moralização de crescimento de enriquecimento e de desenvolvimento concretizadas certo é que o compromisso que o rompimento desse compromisso social mediante o exercício de uma administração incorreta inábil inescrupulosa e sem o devido zelo com a coisa pública enfraquece todas as instituições e mais ameaça o próprio estado democrático de direito o que pese não ser um regime perfeito a democracia pelo que a história narra e demonstra tem sido dentre os regimes de governo existentes o mais favorável ao povo porquanto busca a afirmação constante da liberdade e da participação da população na vida ativa do poder hoje a democracia está em crise e assim está em grande parte em razão da descrença da população na política originada pela inoperância sistêmica das instituições pelas constantes notícias de desvios e malrestação de dinheiro público é urgente pois que a postura dos governantes seja repensada readequada e sobretudo comprometida com esse sistema de liberdade tão caro que a democracia sob pena de havermos desfalecer por completo e pior que o desinteresse pela coisa pública refletida no território nacional pelos cancarados desgosto e resistência da população em exercer o direito ao sufragio é a provocação do sentimento de fúria no povo com relação ao sistema e com as instituições isso porque a falência da credibilidade popular na política e nos seus representantes é caminho aberto para o esvaziamento e para a vulnerabilidade da democracia ou ao menos para a deterioração da sua qualidade é tempo senhores da necessária vigília isso tudo é dito para se afirmar que a materialidade está aqui deveras configurada de forma infelizmente a vulnerar o sistema democrático feito isso passa-se a análise dos indícios de autoria os quais conforme se verá encontram-se presentes e aptos a aderirem ao corpo do delito para formarem a justa causa e por conseguinte conduzirem ao caminho da construção da certeza indispensável ao juízo de inculpação ou não verdade seja dita a responsabilidade do senhor governador único alvo neste processo assim como os demais agentes públicos envolvidos na elaboração e concretude desta negociação no mínimo calamitosa é assunto cercado de esquivas nos depoimentos coletados da CPI e o modo geral os agentes ligados ao procedimento atribui ainda que discretamente a responsabilidade uns aos outros e evitam referir o nome do chefe do executivo entretanto determinadas falas dos depoentes assim como documentos e até mesmo a conduta do senhor governador e de seus subordinados indicam com clareza potencial vinculação e participação ativa do chefe do executivo neste contrato impondo a admissão da representação no ponto para melhor aprofundamento acerca de sua responsabilidade na negociação e da prática da infração político-administrativa formam a soma de todos esses fatos a corrente indiciária concatenada por diversos elementos indutivos que impõem com segurança a impressão inicial de que a autoria e a vontade consciente de atuar em desacordo com a norma estão presentes o código de processo penal dispõe com efeito no artigo 139 aspas considera-se indício a circunstância conhecida e provada que tendo relação com o fato autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias sobre os indícios manifesta-se Guilherme de Sousa Nutt conceito de indício fornecido pela própria lei trata-se de uma circunstância conhecida e provada que relacionando-se com o fato autoriza o juiz por indução a concluir a existência de outra circunstância ou de outras é a prova indireta embora não tenha por causa disso menor valia o único fator e principal a ser observado é que o indício solitário nos autos não tem força suficiente para levar a uma condenação visto que essa não prescinde da segurança assim valemo-nos no contexto de indício de um raciocínio indutivo que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal a indução nos permite aumentar o campo do conhecimento razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com a almejada pela verdade real fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolução fecho aspas dito de outro modo a formação do indício parte de fatos devidamente comprovados que embora não figurem como elementos do tipo permite mediante a prática de raciocínio indutivo e por força de relações de causalidade a descoberta de novas circunstâncias aptas a configurarem a conduta tipificada aliás quanto da força de força extraordinária os indícios por si sós permitem inclusive respaldar decreto condenatório dentro dessa lógica faço perceber que os indícios se prestam a respaldar condenação com muito mais razão são sobejantes a autorizar e porque não dizer para impor o recebimento da representação desse processo de impeachment tanto porque o estándar probatório de que ora se percebe é o da probabilidade não da certeza os elementos com tal envergadura seguramente estão existem com suficiência aliás os indícios aqui superam a superficialidade e não fosse assim se existisse maior fragilidade indiciária que repita-se não é o caso a VCI admitir o processamento do impeachment com fundamento no princípio indúbio pró-societate que os haja vista que o STJ em demandas envolvendo conduta de agente público e crimes de responsabilidade o tem deveras adotado a repressão das infrações políticas é tarefa árdua porquanto não raro são praticadas sob as vestes de procedimento e atos administrativos formais e a pretexto de atender interesse público afora isso de modo geral indivíduos ocupantes de cargo de menor envergadura ou até mesmo pessoas sem vinculação com os quadros da administração são utilizados como responsáveis diretos pelos atos de licitude com nítido intuito de proteger e evitar que as responsabilizações alcancem os reais autores da transgressão as grandes autoridades com boa razão portanto o instituto em dúbio possa ser tático quando necessário deve ser aplicado às hipóteses de impeachment que por excelência consiste processo de acusação de natureza política imaginado menos para punir o culpado do que para garantir a sociedade contra a malversação do funcionário afinal estando o processo de impeachment a serviço da democracia da preservação do interesse popular e do interesse público qualquer rastro razoável de possível cometimento de crime de responsabilidade por parte do agente político recomenda que o processo seja levado a processamento a fim de que após as devidas providências a aprofundamentos em instrumentalizações se possa conceder à população resposta segura e justa acerca da questão que lhe trouxera desconfiança sobre a honestidade probidade e capacidade daquele que fora eleito para conduzir seus interesses restabelecendo-se assim a estabilidade político e institucional com afastamento definitivo ou não do governante de seu cargo a depender de eventuais evidências agregadas na instrução do processo aqui os elementos que constituem os indícios de participação do senhor governador na negociação são robustos e podem ser verificados com clareza na conversa do chefe do executivo com o presidente do tribunal de contas de contas do estado os pronunciamentos feitos pelo chefe do governo a população catarinense em lives na edição de projeto de lei para pagamento antecipado contemporaneamente a negociação e em depoimentos a soma de tais eventos permite cogitar que o chefe de governo não apenas sabia da negociação como também de suas nuances irregulares tendo ainda assim franqueado sua concretização deveras chama atenção a iniciativa do senhor governador de as vésperas da aquisição dos ventiladores pulmonares terem pedido consulta por telefone ao presidente do tribunal de contas do estado sobre a possibilidade de se efetuar compras de equipamentos de combate a covid por meio de adiantamento de pagamento que na sequência e na sequência sobrevira a aquisição de ventiladores justamente em tal formato também é alarmante o fato de que na data de 31 de março de 2020 dia antes das medidas de pagamento a vega-med o senhor governador ter submetido à assembleia projeto de lei que visava autorizar compras com pagamento antecipado e no mesmo dia ter retirado o projeto de tramitação e a isso aliam-se depoimentos amelhados à CPI dando indicativo de que as medidas eram tomadas sob participação ativa do senhor governador importante trazer à lume trecho do depoimento do secretário da saúde Elton de Souza Severino quando fala sobre o comando das operações de emergência da pandemia pergunta o deputado Milton Oves mas quem comandava a operação era o senhor e e continua a com a resposta secretário na verdade eu era eu fui eleito a comunicação do enfrentamento da pandemia e o deputado continua toda a casa tem um gerente era o senhor ou era o governador porque o governador que dava as informações diretas para a imprensa e o senhor Zéferino respondeu eu e o governador fora tais depoimentos sinalizando a participação do chefe do governo na transação a postura do governador assumida em lives no sentido de repassar ao público detalhes sobre preços dos ventiladores sobre a dificuldade em adquirir e sobre a época e possível chegada dos equipamentos fomentam a percepção de seu envolvimento no negócio por conseguinte incorporam o indício da autoria e se refletir ademais que embora não seja corriqueiro o chefe de estado se envolver em todas as negociações realizadas de seu mandato o contexto em que se dera a compra dos ventiladores autoriza pensar que sua postura tenha sido diferente nesta ocasião assumindo proatividade e direcionamento a superveniência da calamidade pandêmica da covid-19 instaurou o caos no país e chamou para si a atenção de todos os segmentos da política e da administração pública no estado de Santa Catarina chegou-se a criar um gabinete de crise o centro de operações de emergência de saúde reunindo agentes públicos do mais alto escalão para assessorar o governo na tomada de decisões em especial nos meses de março e abril quando a doença começou a se propagar no país o protagonismo dos chefes de governo nos assuntos relativos ao enfrentamento da pandemia era notório inclusive pelas aparições na mídia logo natural considerar a presença e encabeçamento do governador na compra dos ventiladores pulmonares que eram dentre diversos ativos necessários ao tratamento da covid os de maior necessidade e cobiça no cenário mundial ainda que não fosse possível deslumbrar eventual atitude de liderança ato comissivo o que se fala a título de ponderação e não de exclusão contradição do que até então se sustentou os indícios permitem sondar no mínimo a anuência do denunciado em tal procedimento de compra omissão relevante o que igualmente autoriza a admissibilidade deste processo é que embora o tipo legal descreva uma conduta comissiva ordenar é possível admitir que a infração seja perpetrada por meio de omissão imprópria quando embora com dever de evitar o resultado o agente se furta de obstáculo no caso a despeito de o chefe da pasta da pasta ser o secretário de saúde o fato de ter se estabelecido um gabinete específico sobre liderança do senhor governador para lidar com as questões da covid aproximaram e retrataram a figura do chefe do executivo nas decisões políticas pertinentes atraindo para si uma responsabilidade extra no dever de fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos subordinados assim sua omissão pode ser no caso específico tida por juridicamente relevante quanto ao dever de fiscalizar Emerson Garcia e Rogério Pacheco ponderam o descumprimento do dever de fiscalizar acarretará a responsabilidade do agente sempre que sua missão por força da hierarquia funcional assumir contornos juridicamente relevantes contribuindo para o enriquecimento ilícito de seu subordinado para a causação de dano ao patrimônio público ou para descumprimento dos princípios rejeitos da atividade estatal e continua note-se que a omissão juridicamente relevante do superior hierárquico poderá se manifestar tanto quando quanto tenha tido conhecimento do obrar do ímpromo e opta por permanecer inerte como na hipótese em que tenha tão somente negligenciado em seu dever jurídico de fiscalizar aqui a falta de ação fiscalizatória por parte do governador omissão imprópria alocada na representação mediante o emprego do verbo anuir indica descompromisso significativo com as responsabilidades inerentes ao cargo retratando ainda que por omissão potencial prática do crime de responsabilidade tipificado no artigo 11.1 parte final do artigo 1079.50 não se ignora evidentemente que elementos existem nos autos em perspectiva que se contrapõe a suposta autoria do senhor governador mas conforme já dito diante das fortes evidências de sua participação ativa ou omissiva na negociação o processamento do feito impõe-se sobretudo em razão da relevante e nobre missão do processo de impeachment e arredar do cargo público o homem nocivo que não se compenetra das altas responsabilidades como depositário de grande parcela de autoridade esse cenário apresentando-se a narrativa dos fatos em relação à aquisição dos respiradores perfeitamente inteligível e havendo justa causa o voto se encaminha para o recebimento da representação com o consequente prosseguimento do feito a segunda fase do processo de impeachment do senhor governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva segunda infração prestação de informações falsas da comissão parlamentar de inquérito da assembleia legislativa artigo 9º 7 da lei 1079 50 proceder de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro do cargo no tocante a prestação de informações falsas a imputação foi individualizada nos seguintes termos consciente e voluntariamente aspas o governador do estado prestou informações falsas à comissão parlamentar de inquérito desta casa legislativa mentindo de forma deliberada acerca do momento em que tomou conhecimento do pagamento antecipado do valor de 33 milhões a veiga média quando comprovado ter o mesmo anuído para a concretização do dispêndio estando ciente do processo de compra dos respiradores fantasmas fecho aspas os fatos e verdade estão bem descritos na denúncia e a discrepância de informações prestadas pelo governador no tocante a data que tivera conhecimento também é perceptível nos autos mas há que se ter em conta o princípio constitucional de que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo trata-se do direito ao silêncio tutelado constitucionalmente no qual está incluída também a prerrogativa do investigado mesmo que falsamente negar a prática de eventual infração que seja atribuída com efeito considerando que a busca pela verdade acerca da data precisa em que o governador tiver a ciência da aquisição dos ventiladores tenha como mote apurar eventual conduta delicosa de sua parte não lhe era dado exigir não era dado exigir-lhe o comprometimento com a verdade a ponto de trazer à tona dados que equivalecem ao reconhecimento de uma conduta ilícita sobretudo porque as informações que dele foram colhidas sequer ocorreram sob o manto de juramento nesse contexto ainda que as distorções dos fatos perante a CPI possam ser consideradas condutas repressíveis perante a linha de interpretação conferida pelo artigo 7º o que também não é axiomático deixam de ser relevantes perante o princípio da não auto-incriminação quando utilizadas evidentemente o intento de se defender e não implicar na imputação a terceiros ou ocultação de identidade seja como for existindo no sistema fonte que repudia determinada conduta mas outra que a admite ou mesmo a tolera é de se concluir que sua prática não pode considerar ensejar ilicitude para esclarecer esse raciocínio emprestam seus fundamentos desenvolvidos pela teoria da tipicidade conglobante de Eugênio Zaffaroni aspas tipicidade implica antinormatividade contrariedade a norma e não podemos admitir que na ordem normativa uma norma ordene e outra proíbe uma ordem normativa na qual uma norma possa ordenar e a outra proibir deixa de ser ordem e de ser normativa e se torna uma desordem arbitrária as normas jurídicas não vivem isoladas mas num entrelaçamento em que umas limitam as outras e não podem ignorar-se mutuamente uma ordem normativa não é um caos de ordens proibitivas amontoadas em uma grande quantidade não é um depósito de proibições arbitrárias mas uma ordem de proibições uma ordem de normas um conjunto de normas que guardam entre si uma certa ordem que lhes vem dada por um sentido geral seu objetivo final é evitar a guerra civil a guerra de todos contra todos e continua essa ordem mínima que as normas devem guardar entre si impede que uma norma proíba e a outra ordene como também impede que uma nova proíba e a outra fomente a lógica mais elementar nos diz que o tipo não pode proibir o que o direito ordena e nem o que ele fomenta pode ocorrer que o tipo legal pareça incluir nesses casos na tipificidade e no entanto quando penetramos um pouco mais no alcance da norma que está anteposta ao tipo nos apercebemos que interpretada pela parte da ordem normativa a conduta que se adequa ao tipo penal não pode estar proibida porque a própria ordem normativa a ordena e a incentiva e continua ainda isso nos indica que o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal mas que exige um outro passo que é a comprovação da tipicidade conglobante consistente na averiguação da proibição através da indagação do alcance proibitivo da norma não considerada isoladamente e sim conglobada em toda ordem normativa assim no cenário jurídico nacional havendo ordem normativa que sustenta a interpretação de que o investigado tem o direito de falsear a verdade dos faltos para se autodefeder sem mentir quanto a identidade ou imputar a conduta a outra torna-se inviável conceber que ao exercer tal prerrogativa o indivíduo possa sofrer repimenda bom que se diga que existe corrente doutrinária que entende que a mentira não pode ser compreendida como extensão do direito de ampla defesa mas mesmo em tal vertente não predominante nos tribunais a conduta merece ser tolerada e não punida fato é que independentemente de se adotar uma linha ou outra tem-se por certo que diante do caso de eventual mentira empregada para autodefesa a resposta do estado não pode ser incoerente com aquilo que propagam os julgados ao interpretar o artigo 5º 63 da constituição da república dito de outro modo se é assegurado por direito a tolerância a possibilidade de um investigado distorcer na narrativa dos fatos para não se incriminar tem-se por justificável que ao realizar tal conduta dentro dos limites admitidos pela jurisprudência seja surpreendido com eventual reprimenda político-administrativa evidente que a postura do governador em razão de suas responsabilidades e da figura de representatividade que assume deve ser pautada pelo decoro pela honradez pela confiança e boa fé muito mais do que o cidadão comum mas isso não significa dizer entretanto que em razão do cargo o homem que governa deva ser despojado de seus direitos mais fundamentais nesse contexto não se vislumbrando tipicidade do fato perante o ordenamento jurídico assim considerado em sua totalidade entende-se que falta justa causa para o prosseguimento do processo no particular e sendo essa a solução vota-se no sentido de rejeitar a representação no tópico nos atos termos do artigo 395 3 do código de processo penal terceira infração processo de contratação do hospital de campanha para enfrentamento da calamidade pandêmica do coronavírus artigo 11.1 da lei 1079-50 ordenar despesas não autorizadas por lei e sem observância das prescrições legais o processo o devido processo legal na construção da república apresenta-se intrinsecamente ligado aos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa os quais permitem aos litigantes em geral e no processo judicial e administrativo e aos acusados atuarem de forma que possam ser ouvidos e de utilizarem todos os meios hábeis a seu dispor para esclarecerem a verdade e alcançarem seus direitos em suma seja na esfera administrativa ou no campo judicial em sede de processo político-administrativo instaurado para apurar supostos crimes de responsabilidades cometidos por agentes políticos sem a necessidade sem a necessária amplitude de defesa e sobretudo da garantia do contraditório estará aí configurado vício insanável capaz de imacular todo o processo deflagrado é nessa linha de raciocínio que o artigo 41 do código de processo penal aplicável subsidiariamente ao rito processual do impeachment em consonância com as disposições da construção da república dispõe aspas a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo a classificação do crime e quando necessário o rol de testemunhas em rigor a denúncia deve ser descorreita objetiva estruturada e precisa especificando fatos individualizados e com características de concretude evitando-se assim que as imputações parem tão somente sobre o campo da tipificação jurídica que é dada a conduta imputada ao agente em afirmações vagas genéricas desconectadas e sem o mínimo lastro probatório que obstam a plena compreensão e via de consequência defesa do acusado esse de afasão se a peça acusatória não delimita com clareza os fatos imputados na medida em que eles seriam atribuídos ao acusado apenas por um juízo de presunção em afronta ao direito de defesa resulta inepta e deve ser reconhecida de plano pelo julgador ainda mais ainda que não arguida pela defesa pois diz respeito ao presposto de constituição e desenvolvimento válido do processo é o que estabelece o artigo 395 do código de processo civil penal a denúncia será rejeitada quando um for manifestamente inapta sobre a necessidade de exame criterioso dos requisitos de admissibilidade aptos a permitir eventual prosseguimento do processo politicamente político-administrativo instaurado perante o Tribunal Especial de Julgamento revela-se pertinente mencionar importante estudo do excelentíssimo senhor deputado Kennedy Nunes lançado em seu parecer quando da análise da representação número 015 2020 as folhas 387 e 390 que farei constar do relatório completo do voto completo abstaídas essas importantes considerações a respeito da inafastável necessidade de observância por este julgador dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando do recebimento da denúncia passa-se a análise do caso concreto apresentando-se sob a ótica do processo relativamente à participação ativa do senhor Carlos Moisés no procedimento de contratação do hospital de campanha idealizado para compor o aparato estatal enfrentamento da calamidade pandêmica do coronavírus pois bem do que é possível extrair da peça acusatória a prática do crime de responsabilidade imputado ou denunciado previsto no artigo 11.1 ordenar despesas não autorizadas por lei sem observância das prescrições ilegais teria liame nas teses abaixo relacionadas um que o edital de cotação de preço emergencial 01 DC20 era oriundo do gabinete desculpem do governador dois que em menos de um dia e meio havia a administração lançado edital analisado as propostas concluído pela retidão do processo e assinado a contratação de fato um recorde de serenidade serenidade contando com a anuência do próprio governador que exarou seu de acordo terceiro a plena ciência do governador relativamente ao processo de aquisição visto que subscreveu o decreto 552 em 8 de abril 4 que a escolha do hospital psiquiátrico Mahatma Gandhi contou com inconteste aval e participação do governador do estado por sua vez no parecer que recebeu a representação 02-06 2020 o então presidente da Assembleia Legislativa excelentíssimo senhor deputado estadual Júlio César Garcia delimita o conteúdo da denúncia quanto ao processo de contratação do hospital de campanha da seguinte forma item 223 contratação por edital viciado do hospital de campanha Mahatma Gandhi cujo processo licitatório demandou mais de 24 horas pouco mais pagamento abortado por exclusiva intervenção do poder judiciário em prol do resguardo do dinheiro público a conduta imputada ao governador denota falta de cuidado e zelo com patrimônio público atraindo a impulsão do artigo 1 da lei federal 1079-50 fecho aspas por fim no parecer que instaurou o processo de impeachment o excelentíssimo senhor deputado Valdir Cobalchini relator da comissão especial da LESC interpreta a denúncia como segue item 3411 os denunciantes ou denunciantes vinculam a responsabilidade do ocorrido ao denunciado em decorrência de procedimento de compra oriundo do gabinete do governador SDC 1262-02 2 prazo exíguo de tramitação do processo aproximadamente um dia para apresentação de proposta e em torno de três horas para a seleção da vencedora 3 falta de zelo na avaliação das propostas que resultariam em prejuízo da ordem de 2 2,3 milhões de reais resultantes da diferença da proposta do hospital Mahatma Gandhi e da desclassificada Instituto Nacional de Ciências da Saúde 4 abertura de crédito extraordinário de 100 milhões no combate a Covid-19 5 ilegalidade do edital 6 relação entre atores da contratação com alta cúpula do executivo estadual cotejando esses singelos elementos postos na exordial acusatória com as peças processuais subsequentes emanadas da LESC constata-se que as teses sustentadas pelos denunciantes buscando enlaçar toda a tramitação administrativa do processo deflagrado para a contratação do hospital de campanha referência à Fesa Civil do Estado de Santa Catarina SDEC 1262-20 e uma conduta comissiva atribuível ao senhor governador apta a configurar crime de responsabilidade revestem-se de dimensão amplitude e generalidade tamanha que impedem a esse julgador e sobretudo o acusado mensurar compreender e delimitar com precisão fundado somente na moldura da acusação em que consistiria a sua completa concreta efetiva e indispensável participação no ato apontado como afrontoso a norma de regência ao que se pode retirar da denúncia após análise sistema do que foi exposto no seu bojo as acusações da prática de crime de responsabilidade por ordenar despesas não autorizadas aparentemente teriam como nascedor a principal fonte hipotético colúio do senhor governador e seus subordinados Douglas Borba e João Batista Cordeiro Júnior para de forma preeditada consciente ilegal e com ânimos faldante macular a rigidez de todo o processo administrativo deflagrado para a contratação do hospital de campanha a inicial destaca sucintamente que o senhor Douglas Borba chefe da casa civil possuía relação de amizade com o senhor Leandro Leandro de Barros advogado integrante do corpo jurídico do hospital psiquiátrico espírita Mahatma Gandhi instituição que por questionável com coincidência sagou-se vencedora na cotação de preços 01 2020 modalidade dispensa de licitação mesmo possuindo preço global superior à proposta apresentada pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde segunda colocada no CETAN sugere ainda que conveniente agilidade e rapidez da tramitação do processo decorreria da influência e direcionamento dos nossos por parte do senhor Douglas Borba no âmbito da defesa civil para que por meio de atos não republicanos permitisse que o hospital Mahatma Gandhi restasse contratado pelo governo do estado de Santa Catarina aponta ademais que os danos aos corpos públicos só não se consumaram por interferência direta dos órgãos de controle externos notadamente a comissão de proteção civil da LESC e o tribunal de contas do estado de Santa Catarina o qual teria emitido parecer apontando aspas inexistência de ilegalidade amacular ou edital e respectiva contratação fecho aspas por sua vez como forma de buscar demonstrar o liame entre a conduta imputada ao senhor Carlos Moisés de ciência e a ROL e mesmo participação ativa na contratação do hospital de campanha com a sustentada manipulação do processo administrativo e direcionamento indevido do certame benefício de terceiros e contra legem a denúncia destaca em suma o aporte da assinatura do governador no decreto 552 de 2020 o qual teria possibilidade aspas abrir créditos a ordinar de 100 milhões de reais para despesas com enfrentamento da covid para reforçar sua tese menciona por derradeiro que o edital de cotação de preços teria origem no gabinete do governador e contaria com sua anuência haja visto exarado aspas de acordo ocorre que os fatos conforme narrados não revelam de forma clara quais ações efetivamente praticadas pelo denunciado teriam dado causa ao suposto ilícito a ele imputado a petição representatória sequer traz à luz o modus operandi detalhado pelo qual o denunciado teria concorrido com seus subordinados para direcionar o sertane não podendo se presumir apenas com base em mero lançamento do decreto estadual e abertura de crédito extraordinário o nexo de causalidade existente entre a conduta e a efetiva atuação do senhor Carlos Moisés em suposto coluio fraudulento em prejuízo ao erário público impende registrar por relevante que o ato emanado pelo governo do estado de Santa Catarina para a criação de crédito extraordinário e acoemado de ilegal revelava-se em verdade extremamente necessário para que o poder público estadual obtivesse aporte financeiro capaz de fazer frente às despesas com aquisição de EPIs para os profissionais de saúde aparelhamento médico hospitalares expansões de leito de UTIs nas redes públicas e privadas insumos tratamento de pacientes e contratação de mão de obra especializada as quais seriam suportadas pela máquina administrativa dotadamente a Secretaria de Saúde no combate à prevenção à calamidade pandêmica dada a excepcionalidade da situação vivenciada no Brasil e no mundo naquele momento histórico e que ainda se faz presente nos dias atuais em níveis de transmissão e gravidade e letalidade sem precedentes o governo estadual não poderia mesmo deixar de intervir e sobretudo assumir ativamente o protagonismo das ações indispensáveis ao pleno e eficiente enfrentamento do caos sanitários que já era experimentado por inúmeras nações e que avançava silenciosamente sobre as fronteiras do território catarinense sob pena do gestor público não o fazendo aí sim ser responsabilizado em todas as esferas pela sua patente e imensurável omissão tampouco revela-se suficiente para alicerçar e consequentemente permitir o prosseguimento do processo ao menos na hipótese sob análise as desencontradas e vagas insinuações que o edital de cotação de preços emergencial teria emanado do gabinete do governador concretizando sua ciência com o de acordo isso porque tais suposições além de apartadas da realidade prática estão desprovidas de qualquer fundamento lógico-jurídico ou lastro cobratório apto a revelar sequer indícios de autoria e materialidade indispensáveis ao reconhecimento da justa causa da simples leitura do despacho número 14 de 2020 é possível verificar claramente que a decisão final da contratação partiu do hospital de campanha partiu do gabinete do chefe de defesa civil no bojo do processo 1262 de 2020 aportando no referido documento apenas a assinatura digital de João Batista Cordeiro no que pese conste graficamente no documento a expressão de acordo seguida do nome Carlos Moisés da Silva não houve a efetiva assinatura do governador seja de forma física caneta digital token ou outro instrumento eletrônico similar como visto a imprecisão fragilidade da prova e vagueza dos fatos conduzem a interpretações ambíguas ampliativas e revelam a ânsia por uma coordenação pelo conjunto da obra que incapacitam de forma inesorável o exercício da mais ampla defesa obstaculizando ao acusado de contraditar individualmente cada imputação e exaustivemente a interesa dos fundamentos de fato e de direito posto da denúncia como mencionado a Luris o artigo 41 do código de processo penal apresenta-se no ordenamento jurídico pátrico como norma cogente cuja observância é obrigatória pelo denunciante e indissociável na construção da peça acusatória não havendo margem para elasticidade ou má interpretações cabendo ao julgador quando verificado que os termos postos da denúncia não atendem aos requisitos ali estabelecidos e eu não apresento condições mínimas que possibilitem ao acusado exercer seu direito a mais ampla defesa de contraditório o dever de obstar imediatamente o prosseguimento da Axio com fulcro no artigo 395 do código de processo penal sobre pena de não ou fazendo afrontar diretamente o texto constitucional com efeito dos termos da denúncia estabelecida da exordial se incentivar daqui na afirmação de que a escolha do hospital Mahatma Gandhi aspas contou com em contexto aval e participação do governador dos estados fecha aspas tem-se da hipótese abstração e generalidade altamente deletérias para o exercício da ampla defesa e do contraditório diante dessas considerações não se permitindo vislumbrar do processo por meio do exame das teses apresentadas e sobretudo do frágil extrato probatório surgido aos autos qualquer conformidade legal com as imputações dirigidas ao senhor Carlos Moisés no âmbito dos trâmites administrativos da contratação do hospital de campanha que seja suficientemente apta a conduzir o feito a segunda fase do impeachment a denúncia em caso deve ser rejeitada com fundamento nos artigos 41 e 395 ambos do código de processo penal quarta inflação ausência de punição aos subordinados artigo 9 3 da lei 1079 50 não vou tornar não tornar efetiva a responsabilidade dos subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à constituição os denunciantes imputam ao senhor Carlos Moisés o crime de responsabilidade previsto no artigo 9 3 como falado por ter supostamente deixado aspas de tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à constituição fecha para tanto sustentam na peça acusatória que o chefe do executivo embora confrontado com as denúncias de irregularidade na contratação do hospital de campanha e na compra de 200 respiradores aspas quedou-se apático muito ao contrário da punição e responsabilização dos seus subordinados mesmo quando escancarados ilícitos o governador conferiu a Douglas Borba e a Elton Seferino a decisão de querendo afastar-se livremente de seus cargos coube aos subordinados decidir fecha apas já em sua despesa Carlos Moisés sustenta que tão logo tomou conhecimento do pagamento em favor da Veiga Média teria determinado aspas de imediato as notificações dos fatos da polícia civil para fins de instauração de medidas criminais cabíveis e restituição dos valores pagos de forma antecipada é uma assertiva é constatada nos autos por meio de declaração emitida pelo diretor da DEIC Luiz Felipe Del Solar Fuentes e de igual modo o senhor governador defende que ações foram promovidas na esfera judicial para reaver valores pagos antecipadamente bem como no órgão do âmbito do órgão interno do poder executivo com a finalidade de apurar irregularidade nos trâmites dos processos administrativos deflagrados para enfrentamento à calamidade e consequentemente apontar as possíveis responsabilidades por derradeiro disse que em razão de percalços havidos na preparação e execução dos certames em comento medidas foram tomadas para centralizar e aprimorar políticas de gestão de materiais e serviços envolvendo licitações de contratos ora examinando-se detidamente os termos postos na peça acusatória e sobretudo confrontando-se com os documentos apresentados pelos denunciantes com a exordial assim como aqueles colacionados pelo governador na peça defensiva conclui-se que o comportamento típico descrito na denúncia está diametralmente apartado de qualquer lastro probatório idôneo a demonstrar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva no caso em análise inexiste comprovação suficiente de que o chefe do poder executivo estadual a ser cientificado formalmente dos percalços decorrentes do mal fadado processo de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares tenha supostamente deixado de tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados do que se pode extrair da denúncia conforme já referido a Júris a verossimilhança da tese acusatória estaria pautada tão somente na ausência de exoneração imediata de Elton Zeferino e Douglas Borba das funções de secretário de Estado na manutenção de servidores em cargos supostamente indicados pelo chefe da casa civil e por fim na atuação do tribunal de contas do estado de Santa Catarina em determinar o afastamento dos mencionados secretários dos conselhos fiscais da SC CEPAR Porto Ibituba e da CELESC no entanto a apreciação dos singelos elementos postos pelos denunciantes em desfavor do acusado traduz resultados contraditórios não há suficientemente concatenação das alegações para se concluir a existência de justa causa para instauração do processo político administrativo omissivo imputado ao senhor governador é certo que os princípios da supremacia do interesse público e da moralidade administrativa impõe aos ocupantes de cargo públicos no campo de suas atribuições e competências notadamente aqueles na posição de chefia o poder dever de agir quando constatar a existência de conduta irregular praticada por qualquer agente no exercício de suas funções da qual não se pode descurar sob pena de ser responsabilizado por sua inércia entretanto mais certo ainda é que o poder dever de agir não permite ao superior hierárquico sem desvincular aspas dos meios adequados da apuração da falta funcional que são os processos administrativo e judicial os únicos que se afeiçoam com espírito e a letra do disposto no inciso 55 do artigo 5º da constituição federal a própria lei federal 8.288 112 90 estabelece em seu artigo 143 aspas que a autoridade que tivesse esse da irregularidade no serviço público é obrigado a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurado ao acusado ampla defesa muito embora os denunciantes fundem suas alegações no fato de que o chefe do executivo não tenha sido célere o suficiente para determinar a exoneração de seus secretários esse fato por si só revela-se na hipótese incapaz de descortinar a prática de ato omissivo doloso atentatório a norma de regência inexistem assim elementos mínimos a caracterizar omissão dolosa do governador e pelo contrário constam provas incontestes nos autos que refutam as arruições iniciais de modo que se torne inviável o reconhecimento da justa causa permissivo para o prosseguimento do feito igual perspectiva o conteúdo dos fatos narrados pelos denunciantes da peça acusatória a respeito da permanência dos servidores em cargos supostamente indicados pelos ex-secretários não revela o necessário liane entre a alegada indolência do acusado no trato com a coisa pública capaz de desnudar o seu intento lesivo registrar por oportuno que as teses afiançadas em reportagens jornalísticas opinião públicas fatores emocionais ou interesses puramente políticos podem ser levados em conta na formação do convencimento do julgador quando a produção da prolação do decisão em sede de processo de impedimento de agente político no entanto sem o indispensável alicerce probatório mínimo a oportunizar a uma análise técnica dos fatos esses elementos externos em que pés importantes não se prestam a transfigurar situações isoladas de sem feição de ilicitude em crimes passíveis de reprimenda nessa esteira a míngua de imputação sólida que necessariamente deveria ser acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de trazer a lume a materialidade dos crimes de responsabilidade e indícios razoáveis de autoria em face do senhor Carlos Moisés aptos a julgar a deflagrar o processo político-administrativo no que concerne a impressão descrita no artigo 9º da lei 1079-50 a rejeição da denúncia é uma medida impositiva no ponto de análise dada a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito e sendo essa a solução voto no sentido de rejeitar a denúncia nos termos do artigo 395 3 do código de processo penal e finalmente concluo a verdade é incontestável a malícia pode atacá-la a ignorância pode ridicular ridicularizá-la mas no final lá ela está os homens ocasionalmente tropeçam na verdade mas a maioria mas a maioria deles se levanta e sai correndo como se nada tivesse acontecido enfim sabe-se com a prática de qualquer ilícito a reação da sociedade e do estado não é e nem pode ser extintiva arbitrária ou irrefletida mas nesse processo a credibilidade a confiança o respeito que o representado porventura gozasse entre os cidadãos quando menos restaram duvidosas se é que não os perdeu de todo visto desse modo pretende-se também a preservação pessoal e profissional do representado perante a comunidade pois a natureza do afastamento não tem caráter punitivo nem visa diminuir o representado já que concentra uma ação acautelatória como dito para restaurar a normalidade da administração diante de todos os postos senhor presidente voto no sentido de receber parcialmente a representação como denúncia de modo a possibilitar o encaminhamento do feito a segunda fase do processo de impeachment do governador do estado de santa catarina senhor carlos moisés da silva pelo crime de responsabilidade indicado na peça acusatória relativamente a aquisição dos 200 ventiladores pulmonares com fulcro no artigo 11 1 parte final da lei 1079 50 rejetando se entretanto todas as demais imputações de acordo com o artigo 41 395 1 e 3 do código de processo penal é como voto senhor presidente muito obrigado de bagadora sônia pela sua manifestação vossa silência então recebe a representação em relação à aquisição dos respiradores tem a palavra para o seu voto o deputado do código Vamos lá.